Olá, neste tutorial nós iremos falar um pouco a respeito de otimização de processos utilizando o simulador COCO. Como ponto de partida, vale a observação de que o simulador COCO não dispõe de nenhuma ferramenta específica para realizar estudos de otimização no sentido forte da palavra, ou seja, nenhum método ou nenhuma função que utiliza métodos matemáticos, equações, função objetivo e métodos rigorosos de busca de ponto de ótimo, quer seja de ponto máximo ou de mínimo. O que o COCO dispõe são de algumas ferramentas genéricas comuns a todo simulador e que a gente pode tirar proveito dessas ferramentas para realizar estudos de otimização no sentido fraco da palavra, ou seja, de melhorias, mas que não necessariamente vão levar a um ponto ótimo. Bom, dada uma planta, aqui nós estamos tomando como exemplo o processo de produção de dimetiléter a partir do metanol, essa é uma reação que transforma metanol em dimetiléter e produz também água, uma reação na qual ocorre a junção de duas moléculas de metanol e desidratação para a produção do DME, é um processo que utiliza então um reator para realizar a conversão e colunas de destilação para a separação tanto do DME praticamente puro, que é o produto de interesse, quanto da água, que é um subproduto sem interesse comercial no caso, e o reciclo do metanol não reagido para o início do processo com o objetivo de minimização de custos. O próprio reciclo aqui do metanol já pode ser encarado como uma estratégia de otimização porque visa a diminuição dos custos operacionais do processo, no caso o custo de matéria-prima. Então, quando nós falamos em melhorias de um processo, geralmente nós estamos falando em diminuição de custos e em aumento de lucros. O aumento de lucro de um processo geralmente é dado pelo aumento da receita do processo. O que é a receita do processo? É aquilo que se vende como produto principal ou como possíveis subprodutos. Nesse caso aqui, tem apenas um produto, não tem subproduto de valor comercial, então o único produto aqui é o DME. Então, a única receita desse processo é a vazão aqui da corrente rica em DME, no caso aqui 247,37 kmol por hora. E a partir de um valor de venda dessa corrente é que se vai ter a receita do processo. Então, isso é quando nós falamos do lucro do processo vinculado à receita dele. Em relação aos custos, os custos de um processo, eles podem ser divididos em duas partes, em custos fixos e custos operacionais. Os custos fixos são aqueles custos despendidos na compra de equipamentos. Aqui nesse exemplo, então, é o custo de compra de cada um dos equipamentos aqui. Esses custos, então, vão depender, geralmente, no caso de trocadores de calor, da área de troca, trocador de calor, no caso do volume do reator, então, quanto maior a área do trocador de calor, maior o custo, quanto maior o volume do reator, também maior o seu custo. No caso de colunas, tem a ver com a altura e o diâmetro da coluna, então, quanto maior e mais larga a coluna, maior vai ser o seu custo, e assim por diante. Sendo que deixarei aqui na descrição do vídeo a literatura clássica de como proceder a essa estimativa de custos fixos em processos químicos. Essas estimativas são feitas com valores dolarizados, trazidos para o presente, ou seja, corrigidos com a inflação, e a metodologia que é empregada no mundo inteiro para estimativa de custos de equipamentos de processos e, consequentemente, para fazer a análise técnica e econômica de um processo ou estudo de viabilidade econômica em um processo. A questão, a observação dos custos fixos vale para todos os equipamentos. No caso de bomba, vai depender da potência de bomba, a mesma coisa de compressores, etc. Esse custo fixo, geralmente, não é pago à vista. A indústria vai pagar a soma desses equipamentos, ou o custo total do processo, durante um certo horizonte de tempo. Então, é necessário considerar ainda este horizonte de tempo, de 4, 5, 6 anos, que vai ser definido pela administração da indústria, o tempo de pagamento e a taxa de juros. Então, utilizando o valor presente desses equipamentos, utilizando o horizonte de tempo e utilizando a taxa de financiamento, é possível calcular as prestações fixas ou os valores anualizados do custo fixo. Com relação ao custo operacional, que é o custo por período de tempo, o custo operacional, geralmente, ele é composto pelo custo de compra de matéria-prima. Aqui, até pelo processo, a gente pode perceber que aqui vai entrar uma certa vazão por período de tempo. Então, aqui a gente vai ter um custo diário, um custo semanal, um custo mensal e um custo anual, que está relacionado ao valor dessa matéria-prima e a vazão que está sendo utilizada aqui. Também como custos operacionais, geralmente, a gente tem gastos com utilidades frias, ou seja, com aquelas utilidades que vão resfriar correntes, gasto de utilidades quentes, que são as utilidades que vão aquecer correntes, gasto com energia elétrica, e a energia elétrica gasta, por exemplo, por bombas, por compressores ou por outras partes do processo e custos, por exemplo, ainda com tratamento de efluentes, mão de obra, etc. Esses custos também podem ser estimados utilizando a mesma metodologia que permite estimar os custos fixos. Então, esses custos operacionais também são colocados em uma base de tempo que geralmente é por ano e, assim, eles podem ser comparados com o valor anualizado dos custos fixos. Em processos que envolvem reciclo, como é este caso aqui, uma outra observação tem que ser feita. Por quê? Porque a presença de reciclos ou de reciclos, se por um lado, ela permite a economia aqui de custos operacionais por diminuir a quantia, no caso aqui de metanol comprada, para não se desperdiçar esse metanol que está saindo aqui no processo, então, tem-se uma economia em termos de custo operacional, mas, por sua vez, a presença do reciclo faz com que as vazões dentro do reciclo aumentem. Vazões maiores implicam em volumes de equipamentos, em dimensões, em potências de equipamentos maiores. Isso vai impactar tanto o custo fixo quanto o custo operacional destes equipamentos. Então, ganha-se, por um lado, pela economia do custo de matéria-prima, mas também há um ônus que é o preço do aumento do processo em termos de custo fixo e operacional. E o desempate disso, ou seja, encontrar o ponto de ótimo disso, vai perpassar por colocar valores para esses custos e ver o valor e encontrar, por exemplo, o valor da razão de reciclo ótimo, aquela que vai balancear tanto a economia quanto os gastos adicionais. Então, falado isso, que tem a ver com os princípios gerais de otimização, porque sempre que a gente fala em otimização, a última palavra sempre vai ser dada pela economia, ou seja, todos os valores vão ter que ser quantificados em termos monetários e a decisão final vai ser em termos monetários. Essa estimativa econômica não é possível de ser feita no coco, o coco não tem nenhuma funcionalidade para isso, a não ser a funcionalidade de fazer o balanço de massa e de energia, que já é uma grande ajuda, e a partir do balanço de massa e de energia pronto, como é o caso aqui, a partir da planta simulada, é possível obter as vazões das correntes, os gastos energéticos, etc., e assim, a partir desses valores, colocá-los em uma planilha, como, por exemplo, o Excel, e nesta planilha, colocando os valores, por exemplo, de matérias-primas, os valores das quantias de energias gastas, dos valores dos equipamentos anualizados, ou seja, dos custos fixos anualizados, então, é possível fazer essa comparação, essa análise econômica. A otimização que é possível fazer no coco, então, como nós dissemos antes, que é uma otimização não no sentido estrito da palavra, mas, na verdade, é um estudo de sensibilidade paramétrica, depois que a planta está convergida, como é o caso aqui, é possível vir aqui em flow sheet e utilizar essa função aqui, estudo paramétrico. Essa função é uma função que permite que o coco calcule de modo automático algo para a gente. então, ao vir aqui em estudo paramétrico, eu já deixei pronto um estudo paramétrico aqui, mas o procedimento consiste em clicar aqui, adicionar uma variável que a gente quer modificar, no caso aqui, a variável de entrada, eu escolhi a temperatura no primeiro trocador de calor antes do reator, o E01, cuja temperatura atual dele está em 400 e eu pedi para o coco variar de 395 a 405 em 20 intervalos. Como variável de resposta, pedi para mostrar o valor da carga térmica desse trocador de calor, da temperatura de saída dele e do calor transferido. Após o coco realizar, então, todos os cálculos que já estão mostrados aqui nessa tabela, é mais fácil a gente verificar isso do ponto de vista gráfico. Então, aqui nós percebemos que à medida que eu aumento a temperatura de saída nesse trocador de calor, que passa de 395 para 405, há um aumento da carga térmica nesse trocador de calor, como era se esperado. Como esse trocador de calor aqui está fazendo uma integração energética, ou seja, o objetivo aqui é aquecer essa corrente como a corrente de saída do reator está quente, porque essa reação é exotérmica, então, a gente pode aproveitar o calor de saída aqui da corrente, o calor que está na corrente de saída do reator para aquecer a corrente de entrada do mesmo e assim economizar energia no processo. Isso já é também um procedimento de otimização. Então, uma outra forma de otimizar o processo é realizar uma integração energética como é o caso aqui. Então, no nosso estudo de otimização paramétrica que é o de estudo de sensibilidade paramétrica, à medida que nós aumentamos a temperatura de saída aqui, nós verificamos então que a quantia de calor aqui vai ser aumentada. Se essa quantia de calor trocado aumenta, então, se o Q do trocador de calor aumenta, como a gente tem a relação que o Q é igual ao A ΔT, então é de se esperar que a área de troca térmica desse trocador também vai aumentar. A área dele aumentando, o seu custo aumenta, então, ao aumentar essa temperatura a gente tem uma economia de energia, por quê? Porque vai aquecer mais a corrente, mas em compensação também vai ter um aumento de custo nesse trocador de calor aqui, e como eu disse anteriormente, a palavra final vai ter que ser dada pela economia porque esse ganho e esse aumento de custo vai ter que ser quantificado em unidades monetárias para ver, então, é o ponto de ótimo. Então, enfim, a única ferramenta que existe no coco que permite fazer algum tipo de melhoria é esse estudo paramétrico, mas que, em conjunto com as funcionalidades de balanço de massa e de energia e de uma planilha eletrônica junto com os métodos convenientes estudados pela engenharia econômica, então, é possível realizar a otimização da planta, mas não utilizando única e exclusivamente o coco.